O que é essa terceira parte de Enfamous Second Song? O que é isso? Perturbador! Oh, tem drogas ali! Perturbador! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um monte de gente aqui. Tchau. Tchau. Nossa. Nossa. Tchau. 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 morri O que será que é aquele símbolo musical ali? Oh! Oh, caramba! Ah! Oh, caramba! 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 e o que aconteceu? Que aconteceu? É porque eu mudei de área? Não vai ser fácil, é isso? I'm too bad to think to mention that to you over and over during the last 10 hours. O Sheet!! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Você ganha uma granada? Que legal! Que legal! Que legal! Ops! Wait! Ops! 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 Hum... Oi! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou conseguir usar a granada. Ah! Ah, guardião. Ok, acho que agora eu posso fazer uns upgrades mais poderosos. Legal. É, parece que é mais fácil. Obter karma do mal do que karma do bem. Olha ali. Ok. 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 Eu não tenho mais terroristas porque vocês estão trabalhando. Não, eu não tenho mais. Eu não tenho mais lugar para se calhar e se calhar por um tempo. É com você e se calhar em baixo? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Dê-me mais. Não. Eu estou trabalhando com o possível e com o detectivo no SPD. Nós não estamos movendo em frente. Nós não estamos movendo em frente. Ok, ok, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Ok, ok, eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Ah, mais uma missão. Cura Kármica. Ah, legal isso aqui. Exige 5 estilhaços. Existe 5 estilhaços. Existe 5 estilhaços. Existe 5 estilhaços. Atenção. . 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 Tem um ícone ali de agente secreto? O cara não me reconhece? Olha ali! Ah! 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 Nossa, um ponte de drogas bem na biblioteca. Ah, certo. O que que o cara tava fazendo ali? Ah, um veículo. Hora de usar o míssel. Ah, um veículo. 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 Ué, kater. Opa! Você vai ter que ir ao topo da pedra. É um dia bom. Eu vou ter que ir ao topo da pedra. É um dia bom. Eu vou ter que ir ao topo da pedra. O que? O que? O que? Não entendi isso aqui. Eu tenho que segurar? Opa. Não? Ah tá. Não entendi isso aqui. Não entendi isso aqui. Não entendi isso aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Opa. Consegui. Não entendi isso aqui. 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 Ah, não! Ah! E aí Então, nós temos que continuar. Então, vamos lá. É, olha só o visual. Pesa 10 megas um save de Play 4, pelo menos desse jogo. Agora a passage do seu celular. Bem, eu vou levar isso aqui. Isso parece mais publicar. Bem, eu vou levar isso aqui. Oi, é Betty. Oi, Betty. Estou no espaço. Oi, Betty. Vou tentar isso aí. Ok, se a gifes abriu... Tchau, Betty. Ok, se a gifes abriu... Tchau, Betty. Ok, não é bom tempo para descer. Ok, não é bom tempo para descer. Ah! 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 Olha a quantidade... A quantidade de detalhes. Ok, não é bom tempo para descer. Opa! Eu estou no deca de observação. Não deixo o guarda. Isso é mais o que eu gosto. Eu estou no deca de observação. Não deixo a guarda. Atem inimigos aqui. Oi! Relax. 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 E aí? Bem, vamos lá e no fundo. Vamos, você está quase no cima. Bem, vamos lá e no fundo. Vamos, você está quase no cima. Agora, para dar o olho do dedo. Agora, para dar o olho do dedo. Deve ser o que mantém tudo junto. O que é? Deve ser o que mantém tudo junto. Eu não vi você antes. Bem, eles têm uma pequena armadura também. Bem, eles estão no certo lugar. Ou, eles realmente não gostam de que outras pessoas jogam com as suas coisas. Ou, você vê alguma maneira de desligar a comunicação? Sim, sim, tem um acro. Parece que 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 tem um acro. 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 Tchau. Caramba! Âncora! Ah, isso aqui? Que poder será que eu vou ganhar lá? Oh, isso vai ser épico! Viu? Isso não foi tão ruim. Viu? Isso não foi tão ruim. A queda do Orbital. Isso não é melhor. Isso não é melhor. E aí Pô, é um rush Pô, o que é o que é? Pô, o que é o que é? Vamos ao vivo um pouco O que é? Pô, o que é o que é? Pô, o que é o que é? Eu estou com nada, senhor Eu estou com nada fora da área Pô, o que é o que é? Se segue E aí O que é? A Não É Pô, Eles não são loucos. Eles precisam fazer isso. Vocês precisam fazer isso. Vocês sabem o que eles dizem? A jornada de milhares começará com um único... Você sabe o que eles dizem? A jornada de milhares começará com um único... Quem diz isso? As pessoas chinesas. O que eles estão deixando? É isso. O que eles estão deixando de ver? Eu sei que eles estão deixando aqui. Eu estou brincando aqui. O que é isso? Quem vocês estão deixando de ver? Eles não estão deixando de ver o outro. Não são os três ele deixando. Eu acho que ele tem um salão Delsen, eu estou perguntando sobre o escape de biotermos Do you think I maybe need, like, a PR guy? I've been asking around about the escape biotermos People here are starting to call me the Banner Man Which, A, is unbelievably lame Maybe not the best idea you're hanging around the space needle right now Why not the Smokest Man? Oh, just the Smoker Look, I'll keep trying to get a lead on the escape biotermos Why don't you see if you can disrupt other TV operations around there Until I get back to this I can see if you can disrupt other TV operations around there Until I get back to it Nossa Ah, expulse o dupe da cidade Legal Ui! Delson, I may have a lead on one of the bioterrorists to escape from a bus crash. Fine, Layla. I may have a lead on one of the bioterrorists to escape from a bus crash. I'll meet you at 4th and Vickers. I'll meet you at 4th and Vickers. I'll meet you at 5th and Vickers. Errorists to escape from the bunch of enemies in the garbage. March 2nd. I'll meet you at 4th and 4th and 4th and 4th, and I will meet you at 4th and 4th, and I will meet you at 4th and 5th. Não, 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 não! Ei! Putz-a, flanque! Putz-a, flanque! Oh, sim! É uma mudança séria! Oh Fui Caramba Fui 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?